Chegou pra você a Propaganda Zé Ventania para anunciar os seus recados, romances e olha aí, o Serviço de Propaganda Zé Ventania também faz pra você. Amigos ouvintes, prestem muito bem atenção. O Clube do Romance Espírita está aberto para novas inscrições. Você paga 100 reais por mês e o livro é seu. Inscrições. Na terceiro milênio, rua Tiradentes, 29, 57, falar com o Zezinho. Pega aqui seu panfleto e vá conferir. Não tem fim, mulheres são marias das graças e das dores, aparecidas na vida em nome de amores. Benedita, Ferreira, Ana, Beatriz. Carolina, Luísa, Dora, Alice, Marina, Rosas de todas canções. O amor entre nós, o espelho da alma me diz, o pouco para ser feliz. O amor entre nós, o desenho de giz, é meu coração que diz. Pedro, Paulo, Antônio, Jorge e Joaquim, João dos Santos e Silvas que não tem fim. O amor entre nós, o senhor e 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 Aqui, na Cidade Grande, vem o professor do Rio Preto, mas é a obrigatividade do Rio Preto. Dove horas. A Cidade Grande